Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Este programa apresenta as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brás e é um prazer recebê-los aqui. O benefício Primeira Infância foi incluído no programa Bolsa Família pelo atual governo em março de 2023. Ele garante um adicional de R$ 150 a crianças de 0 a 6 anos que compõem uma família beneficiária do Bolsa Família. Além dele, há também o benefício variável familiar de R$ 50 pago a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, as mulheres gestantes e as nutrizes, que são aquelas responsáveis por cuidar de bebês de 0 a 6 meses. Para falar sobre estes benefícios que têm contribuído positivamente na vida do público atendido pelo Bolsa Família, eu recebo aqui a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Secretária, bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês no programa Fala MDS, onde a gente leva tanta informação necessária para todo o nosso país. Então, obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Antes da gente começar aqui, eu quero fazer um convite. Fique por dentro do universo das políticas sociais. No WhatsApp, o MDS está no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba MDS GovBR. Tem também o YouTube, no arroba Mim Desenvolvimento. E o Disque Social, pelo número 121. Secretária, por que o governo federal sentiu a necessidade de um benefício adicional pago, como eu falei na abertura do programa, às crianças de 0 a 6 anos? Bem, em primeiro lugar, essa foi uma determinação do presidente Lula, ainda na transição do governo, onde ele sentia essa necessidade de olhar com mais foco para o público de primeira infância, que é o público de 0 a 6 anos. Nós já temos estudos em vários países que falam da importância como uma das fases mais importantes da vida do ser humano, essa fase de 0 a 6 anos. E o programa Bolsa Família é um programa que já é um programa muito consolidado, ele já tem 20 anos de existência, mas pela primeira vez na história do programa Bolsa Família, nós incorporamos um benefício para essa faixa etária, que é a primeira infância, e que foi exatamente por uma preocupação de inserir mais, sabe, essa população, essa primeira infância, que foi o presidente Lula. Então, nós sabemos muito o quanto que o programa Bolsa Família, ele fortalece a segurança alimentar dessas famílias. E essa fase da vida é uma das fases onde você precisa muito olhar para as crianças para que elas tenham uma boa alimentação, para que elas tenham um carinho, para que elas tenham todo um cuidado necessário e responsivo para que essas crianças possam crescer com muito mais saúde, proteção e simplesmente ter um desenvolvimento melhor na vida. Então, o benefício primeira infância surgiu de uma determinação do presidente Lula, foi incorporado pelo ministro Elton Dias, e nós já temos resultados, assim, muito significativos já no primeiro ano de implementação do primeira infância. Que foi, como a gente falou, em 2023, logo no início desse atual governo. E, em relação ao benefício variável familiar, ele se destina a que público? Então, nós temos, assim, a gente precisa entender que cada pessoa, cada integrante da família, sabe, isso foi uma preocupação muito grande no retorno do programa, que foi a gente voltar a olhar para os núcleos familiares do nosso país. Porque, antigamente, nós tínhamos um valor de R$ 600,00, que tanto fazia ser uma família de 10 pessoas, como uma única pessoa que recebia R$ 600,00. Agora, não. Agora, nós voltamos a olhar com equidade para essa família brasileira. Então, nós temos, para cada pessoa que entra no programa, já entra com um valor de R$ 142,00, que é o que a gente chama de renda de cidadania. E, se temos uma criança de 0 a 6 anos, é R$ 142,00, mais um benefício de R$ 150,00. Se temos uma criança de 7 a 18 anos incompleto, é mais R$ 50,00. Se temos uma gestante, é R$ 142,00, mais R$ 50,00. Se temos uma criança de 0 a 6 meses, que é o benefício nutris, mais R$ 50,00. Então, a gente olha exatamente para toda a composição daquela família, independente se é uma família de 3 pessoas ou se é uma família de 10 pessoas. Secretária, são elegíveis ao programa Bolsa Família as famílias em situação de pobreza, com renda de até R$ 218,00 per capita, por pessoa. Essas pessoas se inscrevem no Cadastro Único, que é a porta de entrada, não só para o Bolsa Família, mas para todos os programas sociais. E elas passam por um processo de análise de elegibilidade. Eu queria que a senhora explicasse se, após essa elegibilidade, os benefícios são pagos automaticamente, esses benefícios adicionais. Então, o primeiro ponto é a gente entender que o programa Bolsa Família, ele é feito exatamente numa parceria federativa. Então, ele só acontece se ele tiver uma união entre governo federal, governo dos estados e prefeituras municipais. O programa, a porta de entrada dele é exatamente o CRAES, que fica em cada município que é responsabilidade das prefeituras municipais. Então, qual é a regra do programa? Primeiro ponto, para entrar, precisa ser uma renda per capita, assim como você falou, de até R$ 218,00 por pessoa. Se você fez toda a análise, juntou toda a renda que tem naquela família, se a gente dividir pelo número de pessoas e deu até R$ 218,00 por pessoa, aquela família tem direito a estar no programa Bolsa Família. E aí, a porta de entrada, o CRAES. Precisa ir no CRAES, fazer o cadastro único, dar as informações reais da sua família, porque a gente tem cruzamentos de dados e de informações. Então, é muito importante que o governo federal conheça realmente o seu núcleo familiar, conheça realmente a composição exata que tem naquela residência. E aí, se for elegível, se estiver dentro dessa margem de até R$ 218,00, tem direito a entrar no programa Bolsa Família. É claro que o programa, a gente tem um orçamento fixo no ano e que a gente fica equilibrando. O programa é um programa que é fluxo de entradas e de saídas. E o que nós queremos é que cada vez mais as gestões municipais, as gestões estaduais, tenham um compromisso de fazer o benefício chegar àquela família que mais precisa. Esse é o desenvolvimento que nós estamos trabalhando. Essa é a determinação do presidente Lula e do ministro Elton Dias para que a gente faça o programa chegar naquelas famílias que mais precisam, que mais estejam em insegurança alimentar. E, secretária, existe um limite desses benefícios variáveis? O primeiro infância, o familiar, alcançou? X reais não recebe mais? Não, não. Independente, como eu falei assim, tanto faz uma família de duas, três pessoas como uma família de 15 pessoas, eles estarão recebendo por benefício, dependendo da composição daquela família. Mas isso significa muito, principalmente, a gente encontrar essas famílias que estejam em insegurança alimentar. Esse é o ponto principal do programa Bolsa Família. Perfeito. As novidades adicionadas ao Bolsa Família logo no início de 2023 já estão transformando vidas. A realidade na casa da Maria Cristiane Oliveira e de seus sete filhos mudou para melhor. Vamos conhecer essa história, que confirmo que a secretária nos explicou até agora. O Bolsa Família, para mim, representa muita coisa. uma qualidade de vida melhor. Esse aumento, ele vai vir muito, assim, importante para mim, para a minha família. Eu estava esperando e não estava. Por quê? Porque o que já tinha estava muito bom. E agora, por esse aumento, ficou ainda mais melhor. Vai melhorar muito para mim e para os meus filhos. A nova estruturação do programa Bolsa Família vai garantir que famílias numerosas, como as de Cristiane, recebam pelo menos R$ 142,00 por pessoa. Além disso, a família recebe ainda um benefício adicional de R$ 150,00 por cada criança de 0 a 6 anos e mais R$ 50,00 para jovens de 7 a 18 anos. As gestantes também são contempladas na nova regra. Essas famílias, elas têm que cumprir as condicionalidades. Quais são elas? As crianças têm que estar matriculadas e frequentando a escola. Está em dia com o cartão de vacina. E a gestante também tem que estar em acompanhamento com o posto de saúde. É importante para que as famílias saiam da situação de vulnerabilidade social e tenham uma qualidade de vida melhor. O estudo é a única coisa que nós pais podemos dar para os nossos filhos hoje em dia. E o Bolsa Família está ajudando e vai ajudar muito com isso aí. Para dar uma educação e uma alimentação melhor. Eu e meus filhos, eles estando de barriga cheia, para mim é o suficiente. Roupa, cabelo, para mim isso é besteira. Secretária, lindo vídeo, né? A gente se emociona. A gente viu no vídeo sobre as condicionalidades do programa Bolsa Família, mas vou pedir para a senhora reforçar e ainda falar sobre a importância dessas condicionalidades. Então, a fala da Cristiane é exatamente isso que a gente vê diariamente dentro do programa Bolsa Família. É o benefício chegando e fazendo uma proteção social melhor na vida dessas famílias. A gente traz a incorporação da importância da educação para essas mães, para essas crianças. E isso ao longo desses 20 anos de existência do programa, o programa já mostra os resultados de que as crianças que foram filhas de beneficiárias do Bolsa Família lá atrás, entre 2007 e 2010, hoje já não são beneficiárias do programa, que conseguiram entrar nas universidades através de todos os programas de incentivo aos estudos, com FIES, ProUni, que foram criados também na gestão do presidente Lula, e que essas crianças que foram beneficiárias lá atrás, entre 2004 a 2012, já não são mais beneficiárias, porque conseguiram romper esse ciclo da pobreza intergeracional. E as condicionalidades têm um papel fundamental. Antigamente, a gente olhava para o país, há uns 20 anos atrás, e a gente via muito fortemente a concepção de que criança podia trabalhar, o trabalho infantil era muito alto, e aquelas concepções de que assim, eu não tive estudo, meus filhos também não precisam ter, porque o trabalho é mais importante. E hoje em dia a gente já não vê mais isso. A gente já vê a consciência das mães, na importância do estudo, de falar assim, olha, eu não tive a oportunidade, mas os meus filhos vão ter. E o Bolsa Família é uma porta significativa para isso. Então, é muito bacana a gente olhar para o programa, sabe, e saber da importância dele, enquanto um programa de proteção social, onde ele leva uma transferência de renda para essas famílias que são as mais vulneráveis daquelas localidades. Além disso, é um programa também que, através das condicionalidades, ele traz uma concepção, uma importância na cabeça dessas famílias, de todas as nossas crianças estarem com o calendário vacinal atualizado, sabe. Todas as nossas crianças, o lugar delas é na escola, elas precisam estar frequentando a escola e receber uma educação de qualidade. É obrigação dos prefeitos e prefeitas oferecerem uma educação de qualidade para essas crianças que são do Bolsa Família, porque são as crianças mais vulneráveis do município dele. Então, tudo isso, eu acho que o Bolsa Família, ele trouxe uma nova perspectiva e mudou a cara da pobreza no nosso país. Isso é extremamente importante. Nós, quando chegamos ano passado no governo, nós encontramos um número enorme de crianças que estavam com o calendário vacinal sem estar atualizado. crianças que estavam deixando, suas famílias estavam deixando de vaciná-las. Um país onde nós tivemos o maior percentual de vacinação, fomos referência mundialmente, sabe, em relação ao calendário vacinal, principalmente das nossas crianças. E isso foi uma reconstrução. Quando o presidente fala muito na reconstrução do país, é exatamente isso que nós estamos fazendo desde o ano passado. E um ano depois, já temos um calendário vacinal das nossas crianças muito mais atualizados, sabe. Nós estamos voltando, voltamos com as condicionalidades que tinham sido interrompidas, fazendo o acompanhamento novamente da educação e da saúde junto com essas famílias, junto com os municípios e com os estados brasileiros. E o resultado é para o país. O resultado não é simplesmente para essa gestão. O resultado é para o futuro, para que a gente possa ter um futuro com muito mais dignidade, com muito mais qualidade, com muito mais justiça social. E o Bolsa Família é parte fundamental disso. Além disso, é um programa que não dá para a gente falar só sobre a transferência de renda que chega na vida dessas famílias. A gente está falando de economia. É um programa, Érica, onde muitas vezes o recurso que entra no município é maior do que o FPM daquela localidade, do município. É um programa que, se você pega o que chega nas mãos dessas famílias todos os meses, e esse recurso não vai para a poupança, não vai para nenhuma aplicação financeira. O recurso do Bolsa Família vai para a bodega, vai para a feira, vai para a farmácia, vai para a padaria, e movimenta a economia daquela localidade. Então, eu chamo muita atenção para muitas pessoas que, muitas vezes, que têm preconceito em relação ao Bolsa Família, que dissemina informações falsas sobre o Bolsa Família, que tenham consciência. Porque o Bolsa Família, além de estar tirando as pessoas da fome, de estar melhorando a qualidade nutricional dessas famílias, ele tem um papel ainda fundamental na economia. E, através dessa economia, que começa a ser instalada nos pequenos municípios por conta do Bolsa Família, o comércio, a feira, a padaria, eles também geram empregos a uma população que não é a população beneficiária. Então, o Bolsa Família, ele é realmente, ele foi construído, ele foi pensado de uma forma, sabe, muito importante para o nosso país. E é isso que eu chamo muita atenção. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no MDS, de trabalhar no governo Lula, de estar dentro do programa Bolsa Família, porque eu sei e eu vejo exatamente, assim, todos os dias o reflexo do que é o programa. A gente continua falando sobre ele, eu preciso chamar o intervalo, mas é realmente a menina dos olhos aqui do governo, com certeza. Eu acho que do país. Nós vamos continuar falando sobre o programa Bolsa Família depois do intervalo. Eu espero por vocês. O Fala MDS está de volta e recebe hoje a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Secretária, apesar de ter sido implementado há menos de dois anos, esses adicionais do Bolsa Família já podem ser mensurados os resultados? Sem sombra de dúvidas. Principalmente o benefício da primeira infância. Sabe, quando a gente fala de um benefício que hoje atinge em torno de quase 10 milhões de crianças no nosso país, nós já conseguimos, através de estudos, um dos estudos que foi feito pelo próprio Cadastro Único, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e que fala exatamente do quanto que esse primeiro ano, com o benefício da primeira infância, a gente já diminuiu a pobreza, e a extrema pobreza dessa faixa etária nas famílias brasileiras que mais precisam de proteção social. Então, isso significa, quando a gente fala que essas crianças que estão se alimentando melhor, que estão tendo qualidade melhor de vida, tem um papel significativo. E, sem contar, outros estudos também que nos mostram o quanto que o programa, chegando em toda a família, como ele traz também uma proteção social melhor para essas famílias. É claro que nós ainda temos muitos desafios dentro do programa Bolsa Família, mas o maior desafio que nós ainda temos é fazer com que, realmente, cada vez mais, as gestões municipais olhem realmente para o Cadastro Único e façam com que a gente consiga saber exatamente o perfil real daquela família através do Cadastro Único. E, envolvendo os estados e os municípios, para essa população, a gente tem ganhos significativos. Então, nós temos um programa que já foi estudado por mais de 80 países. Nós temos um programa que é referência mundial como o maior programa de transferência de renda condicionada do mundo. E isso é muito importante, porque a gente não está falando só de diminuir a pobreza, porque a diminuição da pobreza depende de várias outras políticas chegando juntos ao programa Bolsa Família e a essas famílias. Mas a gente está falando de uma proteção social onde a transferência de renda que chega nas mãos da família traz uma autonomia melhor para as mulheres, traz uma alimentação melhor e mais segura e traz, principalmente, a importância da saúde e da educação na vida dessas famílias. O economista Daniel Duque, que é pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas e doutorando na Escola Norueguesa de Economia, afirmou que o benefício primeira infância é fundamental para reduzir a pobreza no Brasil, especialmente nos lares com crianças e adolescentes, porque a pobreza no país está concentrada nos lares com crianças, principalmente entre 0 e 6 anos. E este desenho do Bolsa Família, segundo o economista, que considera a composição familiar, é fundamental para a redução da pobreza. Foi o que ocorreu na casa da Caccelene Rocha, mãe solo de três filhos. Ser mãe é desdobrar, né? Se virar nos 30, ser mãe, como se diz, tem que ser mil utilidades, né? Para dar conta de tudo. Não é fácil, não, mas quando a gente recebe o dom, a gente tem que abraçar de corpo e alma. Esse com é? É muito bom, é muito gratificante, porque o meu menor já tem seis anos, né? O Júlio está com dez. Na hora que eu olho para eles, eu falo, meu Deus do céu, o tamanho desses meninos já está maior do que eu. Graças a Deus também, nenhum gosta de faltar escola. Vão na escola direto, só não vai quando está doente, alguma coisa que não tem como. Aí eles não vão, não. Eu recebo o Bolsa Família desde quando começou, porque eu ainda morava em Minas, né? E eu tinha só o Pedro Henrique. Aí desde a primeira vez que teve o nosso cadastro, tudo que eu fiz, que eu recebo. Para mim, o Bolsa Família é, como se diz, é um achado, né? Me ajuda muito. Eu corro atrás, né? Não deixo só nisso, faço o que eu posso. Júlia, o sonho dela é mexer com essa parte, né? Confeitaria. E agora eu vejo esses 150, eu recebo mais 50 reais dos outros dois, de cada um. Esse valor adicional me ajuda a comprar uma medicação, um biscoito para tomar um café, os materiais para fazer um bolo. Bonitinhos ali indo para a escola. Sem sombra de dúvidas. Secretária, a gente ouve muito falar sobre porta de entrada, porta de saída do programa Bolsa Família. Como é que a senhora analisa isso? E qual o papel dos estados e municípios nesse processo? Então, a gente tem uma cobrança muito grande, sabe? Qual a porta de saída do programa Bolsa Família? Mas o que a gente precisa entender é que aí, eu falo muito assim, na minha opinião mesmo, sabe? Bolsa Família, a porta de entrada dele já é o benefício. É esse recurso que o governo federal faz com que chegue na mão dessas mulheres, principalmente, porque a grande maioria do programa é composta por mulheres, mães solos, mulheres negras e periféricas. E essa é a porta de entrada, é fazer com que naquele momento ali que essa família está passando fome, está com muitas dificuldades, que esse benefício chegue na vida delas. A porta de saída são outras políticas públicas que precisam chegar na vida dessa família, principalmente dentro do município, sabe? Onde a maioria dessas pessoas moram exatamente nos municípios, que a educação melhore, que seja uma educação de qualidade para essas crianças, que a gente consiga ter creches para a primeira infância, que a gente consiga ter um olhar, sabe, dos prefeitos e das prefeitas para essas famílias que são as mais vulneráveis. Então, as outras políticas chegando na vida dessas famílias é a porta de saída. É onde a gente vai conseguir fazer com que esses meninos lá de trás, que foram os filhos dos primeiros beneficiários, que políticas como ProUni, sabe, todas as outras políticas do governo federal, farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, outras políticas foram chegando na vida dessas famílias e foram quebrando esse ciclo da pobreza e da extrema pobreza no nosso país. Então, os estados e os municípios, eles têm um papel fundamental. E eu digo o seguinte assim, olhem para o programa Bolsa Família, olhem para essas famílias, sabe, que estão já recebendo os benefícios, mas que precisam de muito mais. Então, o estado e os municípios têm um papel fundamental, sabe, para a gente ter a porta de saída na vida dos beneficiários do Bolsa Família. Que bom. Secretária, quero agradecer a presença da senhora aqui no programa, falando sobre o Bolsa Família, que é mundialmente reconhecido, né? A senhora mencionou aqui, estudado por 80 países, não é isso? Pesquisado por mais de 80 países. Isso. E que nos dá muito orgulho. Eu, como brasileira, tenho muito orgulho do programa Bolsa Família. Eu também. E quero convidá-la outras vezes, porque é um universo, né? Sim. O assunto não falta. Sim, sim, sombra de dúvidas. Nosso próprio próximo papo aqui vai ser sobre regra de proteção. Para a gente mostrar para os beneficiários e as beneficiárias do programa que elas podem trabalhar sim, que podem ter uma carteira assinada e podem entrar para a regra de proteção e continuar no programa por mais dois anos. Então, está combinado. O público do Fala MDS vai esperar esse programa. Está jovem. A todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. Fica mais uma vez o convite para nossas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba MDS.gov.br. No YouTube, no arroba Mim Desenvolvimento. E o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo Fala MDS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho